olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis quando te encontrei percebi que era você o amor que eu sempre quis pedi a Deus pra te trazer pra mim e agora que você está aqui jamais vou deixar você ir embora porque eu preciso do teu amor aqui preciso dos teus braços pra me aquecer quero dizer na letra dessa canção quanto eu te amo agradeço a Deus por favor clique aqui e ter nos criado um pro outro assim